O bar é fechado na zona sul de Ribeirão por furto de energia elétrica. Uma denúncia anônima levou PMs e equipe da CPFL até o local onde constataram o furto. Lá não tinha nem o relógio de medição que já havia sido retirado pela própria empresa após uma verificação de fraude. Foi depois disso que o bar passou a funcionar com o sistema de energia ilícito. O proprietário não foi encontrado e vai responder por furto qualificado.